É, meus amigos, é oficial. Basicamente, né? A empresa não falou nada, público, tipo, olha, estamos fazendo PS5 Pro, mas quando a empresa, né, ela fala que iniciou, vamos iniciar a investigação devido aos vazamentos de documentos sobre PS5 Pro, o que mais, o que mais tem que ser provado que realmente esse bagulho existe, né? É, enfim, vamos lá, né? É, vamos ler aqui a matéria e vamos falar sobre esses vazamentos aí, né, que a Sony vai investigar. A Sony iniciou uma investigação interna sobre os vazamentos do PS5 Pro. Ó, vazaram documentos sobre com Sony. Virou vazia a Sony já há muito tempo, né? Pessoas vazando documentos, todo mundo vaza o que quer, faz o que quer. A empresa, meu Deus do céu, mas enfim, né? Tudo indica que o PS5 Pro realmente existe e deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. Também concordo, porque vaza documento, a empresa vai segurar, pra que ela vai ficar segurando a informação? Você já vazou tudo, todo mundo sabe? As especificações, tudo? Mas enfim, né? A qualquer momento, até porque tem bastante conteúdo sobre o console vazado na internet. Até o momento, a Sony não confirmou nada sobre a existência de uma edição aprimorada do PS5. Mas com os vazamentos recentes, o console é real. É agora que a Sony decidiu investigar. É muito burra mesmo essa empresa, meu Deus. De acordo com o jornalista Insider Tom Henderson, que foi um dos responsáveis por compartilhar as informações sobre o console da Sony, que iniciou uma investigação interna sobre os documentos vazados que revelaram as informações do novo console. Abre aspas aqui. Como esperado, a Sony iniciou uma investigação interna sobre os documentos vazados sobre o Trinity, nome interno do PS5 Pro, já que vazaram durante um lançamento de terceiros, comenta Tom Henderson. Ainda não tenho certeza das implicações, pois não creio que possam identificar um único indivíduo, mas a Sony poderia reduzir sua lista de desenvolvedores de terceiros para novas tecnologias como resultado. Cara, vamos lá, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui, não sei se vocês vão concordar. Eu não sei qual é exatamente a política de você sair dando devs para todo mundo, talvez para que eles possam se acostumar com o seu novo hardware. Talvez, talvez. Mas será que existe a necessidade? Hoje, com a tecnologia correndo na velocidade da luz, podemos assim dizer, muito rápido, acho que os devs se acostumariam rápido com o novo hardware. Não precisa você sair distribuindo para todo mundo em tão antecipado assim, para que eles possam se acostumar. A não ser que o seu hardware seja difícil de trabalhar, né? Mas se for um hardware padrão, tipo, se for um PS5 só que turbinado, igual era o PS4, igual era o Xbox One, que eram aparelhos turbinados, não tem nada de diferente no hardware. Para quê? Você não concorda comigo? Tipo, eu não sou nenhum desenvolvedor nem nada, mas seguindo a lógica, se é só um aparelho robusto, com mais potência, para que você vai dar isso para os devs, para as desenvolvedoras, desculpa? Para que você vai dar os dev kits para eles? Para mim não faz sentido, cara. E as pessoas, obviamente, vão vazar, cara. Enfim, de acordo com o portal IGN, as especificações vazadas do PlayStation 5 Pro são reais, surgiram originalmente da Sony Interact Entertainment. Ou seja, veio dela mesmo. Enfim, os rumores afirmam que a Sony tem como objetivo lançar essa nova versão do PS5 ainda este ano. Então, vamos aguardar por mais detalhes. É, está surgindo aí alguns, né, alguns bafafás e tal. Eu vi no Twitter que o PS5 Pro de 33 caiu para 14 teraflops. Eu, assim, olha só, eu acho, eu continuo com a mesma opinião independente da potência. Se é 100 teraflops, se é só 5 a mais. Para mim, eu acho desperdício. Mas se você vai lançar um aparelho mais forte, que ele seja literalmente mais forte que o anterior. Não sou de acordo, mas se vai lançar, lança um bagulho que realmente vai impactar a indústria. Se você vai lançar um bagulho de 14 teraflops, não vai fazer diferença nenhuma. Ele só vai ser 4 teraflops mais forte que o base e 2 teraflops mais forte que o 7X. Né? É o do Xbox. Então, não faz sentido você lançar, ó, um aparelho premium, que é um tiquinho mais forte que o da concorrência e um pouquinho mais forte que o nosso próprio. Não faz sentido, né? E, para a minha opinião, não faz sentido lançar porcaria nenhuma, né? A Sony, ela vem com essa coisa. A Microsoft também, né? Que lançou o console de meia geração, a gente sabe, aí na geração passada. Mas, ela vem com esses erros de, nossa, vamos fazer aqui o VR2. Aí faz, aí toma. Né? Toma, toma. Ah, vamos, supostamente parou a produção. Supostamente não, parou. Encalhou o bagulho, não tá vendendo. E aí, se você pegar o PS5, o PS4 Pro também, quase não vendeu. Quase não vendeu. Não fazia diferença. Ainda mais porque ele veio com uma série de problemas no seu lançamento. Beleza, eles consertaram através de várias atualizações, né? Mas, mesmo assim, você botava lado a lado com um jogo de PlayStation 4 base, não tinha diferença nenhuma. A diferença era modo performance. Que é o que acontece, basicamente, nessa geração. Você pega um jogo de antiga, Horizon Forbidden West. Ah lá, 1080p, 30 FPS no PS4. Beleza. No PS5 tem o quê? Tem o modo 2K com 60, tem o modo 4K 30. É essa a diferença. São modos. Ah, o load mais rápido também, esqueci, né? Tem que botar isso aí como uma coisa de super nova geração. Que é os carregamentos ultra rápidos. E se você parar, se você tiver uma boa memória, se você jogou e tiver uma boa memória, você vai lembrar que o Ghost of Tsushima no PS4, que é um jogo de mundo aberto, ele carrega mais rápido que a maioria dos jogos que é só de nova geração. Você consegue lembrar disso aí? Eu não sei que mágica que aqueles malucos fizeram lá, mas o jogo carrega extremamente rápido. Então, assim, cara, você vê, né? O bagulho é oficial. Mais uma vez aí, a gente estava certo em trazer os rumores aqui para o canal. Se concretizou, que é vazamento. Isso a Microsoft já tinha vazado lá nos documentos da FTC, o Slim, o Pro. Ela jogou a merda toda no ventilador. Enfim. É isso, pessoal. Vai lançar o PS5 Pro. Vamos torcer para que as empresas não abandonem a base, né? O console. Para quem tem um console base. Né? Porque eu não estou afim de ficar... Eu, pelo menos, não estou afim de ficar trocando de console a cada 3, 4 anos. Já foi um sofrimento comprar o PlayStation 5, de certa forma. Né? E aí, quando a gente... Pô, quando eu penso assim, caraca, finalmente vou comprar a bendita TV que todo mundo pede para eu comprar, para aproveitar o máximo. Eu acho que eu não vou ter quase ganho nenhum de qualidade. Eu já vi um Forza Horizon 5 rodando no Xbox de nova geração, com 4K, né? Entre aspas, né? É muito bonito, tá? Estou aqui desmerecendo o jogo lá. Muito bonito rodando no Xbox novo, mas... É tipo... Nossa, nossa, olha que ganho de gráfico que eu estou tendo. Nada. É só um jogo com mais resolução, né? Então, quando a gente pensa que vai... Né? Vai comprar uma TVzinha aqui para o PS5, aí sai um videogame, 3 anos depois, muito mais forte. Aí você precisa comprar uma TV, ainda mais full power, para poder aproveitar o desempenho máximo do aparelho. Não dá para acompanhar assim, velho. Desculpa, desculpa. Fora que os... Como eu já falei diversas vezes, a geração não está entregando aquilo que prometeu. Não está entregando jogos bem acima do PlayStation 4. Entendeu? E... Assim... Um conselho para você. Se você tem a mesma dificuldade financeira que eu e de milhões de brasileiros. Se você está no PS4, ou no PS4 Pro que seja, não vale a pena vir para a nova geração, a não ser que você sinta a falta do Demon's Souls, a não ser que você queira jogar a continuação da Plague Tale. Cara, basicamente é isso. A não ser que você queira jogar God of War, o Horizon com melhorias, ou a campanha do Remake, né? Remake do The Last of Us, ou o Remaster do The Last of Us Part 2, caso você não tenha jogado a versão do PS4 base, ou jogou, mas quer jogar 60 FPS. Entendeu? Porque a geração se resume a isso. Se você pega lá no Xbox também, é a mesma coisa. Você tem os Forza com as melhorias, o Halo Infinite, que isso eu estou falando de jogos croissant até o momento, com melhorias. Não tem tanta diferença praticamente nula da sua versão do Xbox One. E quando você pega jogos somente de nova geração, Redfall, Wi-Fi Rush, Starfield, o Forza Motorsport, acho que é Reboot, eu não sei, só tem Forza Motorsport, consegue ser pior que o 7? O 7 rodando no Xbox One X, na minha opinião, eu olhando de olho, é mais bonito do que essa versão rodando que é só de nova geração do Xbox. Ou seja, ao invés dos jogos virem para ser melhores que os antecessores, estão piorando. Mas enfim, é a minha opinião, cara. É a minha opinião, o PS5 Pro aí, para mim, é desperdício. É desperdício para a gente, consumidor, para a empresa gastar fazendo uma porra de um aparelho assim. Tem coisa também sobre o Xbox que eu vou estar falando em um novo vídeo também, parece que a Microsoft também está investindo aí. No novo console, eu vou estar falando no próximo vídeo. Enfim, comenta embaixo no vídeo o que você achou disso tudo aí, se isso te deixa animado, né? Novo videogame, deixa o like, compartilha. E se puder, não seja um pão duro, vire membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.